Fala pessoal da Classificarros, tudo bem com vocês? Olha a baita picape que está entrando à venda agora em nossa loja Uma lindíssima Ford Ranger versão XLT 4x2, ano 2013 Carro muito completo, olha o tamanho desse pneu Todo em detalhe para você, pneu novinho, acabou de ser trocado Detalhes em cromado por todo o carro Tem estribo para estar ajudando a subir no carro Anterior todo acabamento em couro Olha aqui todo detalhe, tem até encosto de braço Painel multimídia, carro muito alto Uma caçamba de 1180 litros Olha o tamanho da dimensão Vou estar mostrando mais detalhes agora Lembrando do nosso site para você estar conferindo mais fotos, informações e o preço deste carro É só acessar classificarros.com.br Estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florenci, número 410, no Jardim Guanabara Nosso número de telefone é 19-3243-6665 E bora lá começar a mostrar Pela frente, o carro contém farol de neblina A grade toda encromada Com escrito aqui Ranger na parte da frente Passando aqui pela lateral Gigantesco pneu Em ótimo estado, acabaram de ser trocados como eu falei Mais detalhes aqui Encromado, tanto no retrovisor, na parte de baixo, na maçaneta Dentro do carro temos O acabamento todo em couro Até na porta Com vidros elétricos Bloqueio das janelas Retrovisor elétrico Travas elétricas também Contém ajuste de altura No banco e no volante Que também é multifuncional Vou estar subindo dentro do carro Normalmente a gente fala Vou estar entrando Deixa que você fale Estou subindo no carro Porque é muito alto Temos aqui um painel todo multimídia Implementado aqui Com vários outros acessórios Kitson MP3 Com conexão de USB Ar-condicionado com desembaçador traseiro Aqui o desembaçador traseiro As travas do veículo Aqui também no painel Câmbio manual De cinco velocidades Compartimentos aqui na parte Embaixo do painel Porta copos E passando aqui Para o encosto de braço Também em couro Dentro temos aqui Essa primeira parte De compartimentos E depois Uma outra Área de compartimento Bem maior Então esta é a parte Do console central Olha o tamanho E a dimensão No volante Temos aqui Ao lado esquerdo Botões Para a gente estar Podendo mexer no volume E mudando de faixa Do multimídia E ao lado direito Botões Do piloto automático Carro com 165 mil quilômetros Carro aí Ano 2013 Velocímetro Marcando até 200 quilômetros No motor 2.5 De 173 cavalos Contém Airbags frontais Porta luvas Bem espaçoso Carro completíssimo Com vários detalhes Para sol Com espelho Para o passageiro Contém também Porta óculos Luz no teto E agora Vou estar partindo Para a parte de trás Olha só Aqui no painel Quando abrimos A porta Ele aparece A imagem Também tem A conexão Via bluetooth Agora partindo Ali Para a parte Traseira Do veículo Da Ranger XLT Olha o acabamento Em ótima conservação Em ótimo estado Carro muito Bem cuidado Encosto de cabeça Nos três assentos Temos aqui Encosto de braço Com porta copos Vamos estar fechando Ele aqui Para a gente guardar E continuar a gravação Encosto Cinto de três pontas Nas laterais Ao meio Temos aqui Temos aqui Túnel Ele é alto Porém Por espaço Que tem aqui Na parte de trás Vale a pena A visão aqui Por inteiro Do painel Na porta Mais o acabamento Aqui Em couro Em ótima Qualidade Com os vidros Elétricos Esta é a parte Traseira Da Ford Ranger Aqui nas laterais Ele tem Esses adesivos Aqui Olha que interessante Trazendo aí Um Um design Mais Agressivo Para o carro Tem o protetor Na parte de cima Com a abertura Aqui Da caçamba Que é um pouco Pesada São 1180 litros Uma caçamba Bem grande Para você Para você ter uma ideia Vou até me afastar Um pouco Levantar aqui A câmera É bastante espaço Olha como fica aqui Com ela aberta Vamos estar Fechando aqui Agora a porta O carro também Contém engate E lembrando aí Do nosso site Para estar conferindo Mais fotos Informações E preço Deste carro Entre outros Outro detalhe Também importante Aqui na parte de trás São Sensores de estacionamento E A câmera de rec Fica escondida Aqui embaixo Da logo Da Ford Então Essa daqui É a Ford Ranger Versão XLT Ano 2013 Carro com motorização 2.5 Rendendo aí 173 cavalos Carro tração 4x2 Completíssimo Câmbio manual Carros assim Você encontra Apenas na classificação Em ótima conservação Muito bem cuidados Lembrando que Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florenci Número 410 Ligando em nosso Número 19 3243 6665 Você consegue Estar marcando Agendando uma visita Em nossa loja Para estar vendo Esta linda Picape Gigantesca Em mais detalhes Está certo? Então Esta é a classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Tchau 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 Tchau